Olha menina cigana me dê Um minutinho de sua atenção Quero pra ti uma coisa dizer Me deixa ser dono do seu coração Nunca me apaixonei tanto assim Por alguém que nem liga pra mim Acho que não desmereço você Sem seu amor tudo é tão ruim Eu agora vou lhe explicar É bom tentar me esquecer Que viver assim, desse jeito Somente é penal Eu já sou feliz com o meu amor E sei que vai ser infinito É demais, é demais É bonito como uma flor É demais, é demais É bonito como uma flor Banda, explosão do som Olha menina cigana me dê Um minutinho de sua atenção Quero pra ti uma coisa dizer Me deixa ser dono do seu coração Nunca me apaixonei tanto assim Por alguém que nem liga pra mim Acho que não desmereço você Sem seu amor tudo é tão ruim Eu agora vou lhe explicar É bom tentar me esquecer Quer viver assim, desse jeito Quer viver assim, desse jeito Somente é penal Eu já sou feliz com o meu amor E sei que vai ser infinito É demais, é demais É bonito como uma flor É demais, é demais É bonito como uma flor É demais, é demais É bonito como uma flor É demais, é demais É demais, é demais É demais, é demais É demais, é demais É demais, é demais